E se eu provar pra você que Geazi se vendeu no ministério por 270 mil reais, um pouquinho mais? Ah, prepara! Essa você vai pregar. Se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Sou o pastor Serra Soares, bacharel em teologia. E esse é o nosso canal IBEC, Instituto Bíblia e Ensinamento Cristão, que prepara hoje o Pregador da Manhã, um canal todo focado em pregação, em dica de pregação, em como preparar a mensagem. Prepare-se, porque com certeza, depois dessas sete dicas aqui, você vai pregar sobre Geazi. E olha, as quatro últimas são assustadoras, eu acho, que você nunca ouviu falar. Então, põe papel e caneta aí, prepare-se, porque vai ser um tempo muito especial que vamos caminhar juntos nessa mensagem sobre Geazi. Mas pra você não perder nada do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho e ative todas. Por quê? Muita gente assiste nossos vídeos e não são inscritos. E aí saem novidades, saem podcasts, saem dicas, saem cursos, você não fica sabendo. Então é muito simples, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se, clica no sininho e aperte em todas. Assim, tudo o que acontecer aqui vai chegar até você. E pega aí, papai e caneta, sete dicas poderosas e a sétima, as quartas últimas. Vamos lá. Estudo bico para pregadores sobre Geazi. Primeira lição assustadora sobre Geazi é que ele andava com o homem de Deus, mas não era visto como tal. Olha o que vai dizer segundo reis 4, 9. E ela lhe disse, Tsunamita, o seu marido, eis que tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Segundo reis 4, 9. Ou seja, Geazi andava ao lado de Eliseu, mas as pessoas olhavam para os dois andando juntos e não conseguiam ver a mesma graça, o mesmo homem de Deus que Eliseu era. Pastor, mas como assim eles andavam juntos? Ele não era moço do profeta? Ele estava sendo discipulado pelo profeta? Sim. estava sendo discipulado pelo profeta, mas tem gente que anda com quem é de Deus, mas de Deus não tem nada. Meu Deus, anota essa daí. Vamos lá. Segunda lição avassaladora, assustadora sobre Geazi é que ele fez valer o seu nome. O nome Geazi em hebraico significa vale da visão. Vale é a parte mais baixa da terra, aquela depressão. Então perceba que o nome Geazi vale da visão é aquele nome que diz que a visão só vem das coisas de baixo. Pastor, aonde e em que momento Geazi fez valer o seu nome? Segundo reis, capítulo 6, versículo 15, quando eles estavam cercados, olha só, e o servo saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros e então seu servo disse, ai meu senhor, que faremos? ou seja, o moço do profeta está olhando as coisas de baixo, ele está vendo o cerco que acontece em baixo e se você conhece um pouquinho dessa história, você vai ver que daqui alguns versículos, Eliseu vai dizer, maior são os que estão conosco, os que estão com ele e ele vai dizer, tipo, não estou vendo nada, ai Eliseu vai orar, vai pedir, as escamas caem e ele vê que de cima havia um exército ao redor deles, ou seja, o nome de Yazi vai da visão, aponta para aquela pessoa que o senhor consegue ver as coisas da terra, somente o horizontal, quando a manifestação do poder de Deus nesse texto veio na vertical, porque do alto estava vindo um exército a favor deles, isso aqui é forte mais pregador para você trazer na sua mensagem, e nesse estudo para pregador, terceira lição assustadora sobre Yazi, ele perdeu a oportunidade de ser o profeta mais usado no antigo testamento, por quê? Lembra lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, sucedeu que a venda lhes passara, Elias disse a Eliseu, pede-me o que tu queres que te faça antes que seja tomado de ti, e disse a Eliseu, peça-te que haja porção dobrada do espírito que há em ti, ou seja, do que há em você, eu quero o dobro sobre mim no original, eu quero uma unção de primogênito, eu quero uma porção maior como primogênito, e aí alguns comentaristas vão dizer que Elias fez sete grandes milagres, então anota isso, Elias fez sete grandes milagres, Eliseu fez quatorze grandes milagres, e o último é aquele que depois de morto joga um soldado morto em cima das ossadas ali do falecido Eliseu, e o homem ressuscita, agora pare e pense comigo, se Elias fez sete grandes milagres, o seu discípulo Eliseu fez quatorze grandes milagres, quantos milagres faria Geazi se não tivesse perdido no ministério, ou seja, Geazi perdeu uma chance enorme de ser dos homens mais usados com sinais prodígios e maravilhas no antigo testamento, e o porquê você vai ver um pouco lá frente, agora prepara, com certeza essa você vai pregar, vamos lá, quarta lição, ou quarta lição assustadora sobre Geazi, é que ele achou que daria para pecar e não ser visto por Deus, isso aqui é forte, pregador, não pode faltar na sua mensagem ou saudação, olha isso aqui, déciclo 25 do capítulo 5, e então ele entrou ao poço diante do Senhor e disse Eliseu, de onde vem Geazi? Depois que ele vai lá, pega aquela prata lá de Namã, mente, e aquelas coisas todas, seria bom você se aprofundar em 2 Reis, capítulo 5, para que você consiga pregar essa mensagem aqui sobre Geazi com profundidade, e ele vai dizer, teu servo não foi a lugar nenhum, nem a parte nenhuma, aí vem um versículo duro, que é o 26, porém ele disse, porventura, não foi contigo meu coração, em algumas versões vão dizer assim, não foi o meu espírito contigo, quando aquele homem voltou do seu carro a te encontrar, ou seja, Geazi, ele cobiça a fortuna de Namã, ele mente para Namã, burla a confiança do profeta Eliseu, esconde aquele tesouro, e volta como se nada tivesse acontecido, ou seja, o quarto avalição assustadora de Geazi, é que ele pensa que dá para pecar e esconder de Deus, uau, isso é uma pregação, e aí eu te orientaria, caso você pregue essa mensagem, você pegar algumas pessoas que cometeram alguns pecados, tentaram ocultar, mas foram descobertas, você poderia ir, em Davi, segundo Samuel, capítulo 12, e tantos outros nos textos aí, para você refutar esse seu quarto tópico, vamos lá, quinto tópico, ou quinta lição assustadora, sobre Geazi, é que ele estava no ministério pensando em dinheiro, meu Deus, devagar quando prega essa, Geazi estava no ministério pensando em dinheiro, da onde, pastor? Segundo reis, capítulo 5, versículo 20, e então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor, ou seja, Namã, o meu senhor poupou esse sírio, e não pegou nada da mão dele, porém, olha isso, vive o senhor que eu hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa, meu Deus do céu, ele viu Eliseu dizer não por uma fortuna de mais de dois milhões de reais, ele agora está tão inclinado a estar no ministério por dinheiro, seria mais ou menos assim, Geazi, eu estou no ministério, estou duro, seria Geazi dizendo, eu estou fazendo a obra e não ganho uma pratinha, não, 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 eu vou arrancar alguma coisa, já que o meu discipulador, já que o meu líder não quis nada, eu vou pegar alguma coisa para mim, porque eu estou no ministério, mas meu irmão, ficar no ministério sem ganhar um dinheirinho não vale a pena, vai pregar essa? Sexta lição, prepara para sete, men, sexta lição assustadora sobre Geazi, o texto vai dizer que ele se vende por aproximadamente duzentos e setenta mil, pastor, da onde o senhor tirou isso? Agora a gente vai fazer uma matemática poderosa aqui, ele faz valer o nome dele, que aquele homem, lembra? vale da visão, que só vê as coisas de baixo, ele se vende, ele vende o ministério dele por duzentos, mais de duzentos e setenta mil reais, pastor, mas como? Antes de eu te falar isso, eu fui pregar na igreja de um aluno meu, ele me convidou um aluno dos meus cursos avançados, inclusive, se você tem muita dificuldade com pregação, primeiro link da descrição, eu tenho uma ajuda para você, e eu preguei essa mensagem lá e falei desses valores, voltei para a minha casa, dias depois o meu aluno me ligou e falou, pastor, uma pessoa me procurou e disse que o senhor pregou heresia aqui na igreja, porque a Bíblia não diz por quanto foi que Geazi traiu ou vendeu o ministério dele, gente, olha como as pessoas não tem profundidade, mas você vai aprender a ter, vem comigo, segundo o rei 5,23, e disse Namã, servindo de tomar dois talentos, insistiu com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, então segura, Namã deu dois talentos de prata para Geazi, então está aqui, dois talentos de prata, agora vamos converter essa talentos em quilos, são igual, ou são iguais a 74 quilos de prata, quanto hoje, dia 30 do 10 de 2023 está um quilo de prata, 3.726 reais e 49 centavos, então, pegando os 74 quilos de prata que Geazi recebeu e multiplicando por hoje 3.726,49, Geazi se vendeu por 275.760 reais e 26 centavos, aí na sua pregação você pergunta assim, será que vale a pena me vender por 270 mil reais em detrimento daquilo que Deus tem para a minha vida? Será que vale a pena eu me vender para uma mulher como Sansão se vendeu? Será que vale a pena não me vender para soberba? Ai, meu Deus, essa você vai pregar e a última e a mais poderosa de todas, essa aqui foi linda demais, escuta isso aqui, sétima lição assustadora sobre Geazi, Deus colocou nele uma lepra especial, pastor, lepra especial, é, olha aonde eu tive que estudar para poder te trazer essa revelação, aqui, segundo reino de capítulo 5, o texto vai dizer, portanto, a lepra de Namã se apegará a ti e a tua descendência para sempre e então saiu diante dele branco como a neve, algumas versões vão dizer que ele sai diante dele todo leproso, ou seja, a lepra que Geazi pegou, cobriu todo o corpo, anotou? Vamos estudar sobre lepra agora? Para estudar sobre lepra precisamos ir para onde? Lá para Levítico, capítulo 13, 12, que vai dizer assim, e se a lepra se espalhar por toda a pele, a lepra cobrirá a pele de quem tem a lepra? Tem a praga, desde a sua cabeça aos seus pés, quando podem ver nos seus olhos o sacerdote, versículo 13, e então o sacerdote vai examinar e vai declarar o limpo, ou seja, Geazi pega uma lepra que cobre o corpo dele todo, todos olhavam para ele, viam que ele era leproso, mas aquela lepra não era contagiosa, pastor, da onde vem então essa lepra especial? Era Deus dizendo, eu vou te marcar, você pode até continuar no seu ministério, mas todos vão olhar, ou melhor, a consequência dos seus erros vai permanecer na sua vida, a vida toda, porque dessa informação, segundo o rei de capítulo 6, 13, a Bíblia não diz o nome do moço que está servindo Eliseu, perceba, ele pega a lepa no capítulo 5, no capítulo 6, diz assim, versículo 13, o servo do homem de Deus, já não aparece mais Geazi, se levantou muito cedo e disse, estamos cercados, é meu senhor o que nós vamos fazer, já falamos sobre isso aqui, então, segundo o entendimento de Levíticos 12 e 13, no capítulo 13, ele pega uma lepa que marca o corpo todo, fica marcado pela consequência da sua ganância, mentira, se desviar dos propósitos de Deus e ele volta ao ministério, só que marcado pelo erro dele para a vida toda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus perdoa pecado, mas não tira consequência, essa mensagem aqui para culto de doutrina é algo avassalador, só tome cuidado porque é uma mensagem muito dura, muito dura mesmo, então saiba conciliar o seu tom de voz, tenha misericórdia porque qualquer um de nós pode incorrer no erro de Geazir. E aí, fala para mim, essa você não vai pregar? Deixa para mim aqui nos comentários e coloca assim, essa eu vou pregar, agora fala para mim dessas sete lições, qual te marcou mais? Eu quero que você comente, essa lição, a terceira lição, a quinta lição, mais me marcou por causa disso, 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 disso e disso. Os três melhores comentários, eu vou te dar um presentão aqui do nosso canal para você e eu quero deixar para você agora um brinde, um acesso a essa minha próxima live exclusiva que vai estar no primeiro link na descrição. Clica nela, você vai entrar em contato com a gente, vai acessar essa aula e no dia 29 vamos estar estudando juntos essa aula que com certeza vai agregar muitas coisas aí no seu crescimento, no seu ministério e te ajudar a crescer cada vez mais no seu chamado na palavra. Estou deixando para você agora aqui essa dica aqui, essa playlist com as nossas principais dicas para pregadores ajudando você no seu estudo para pregador e eu estou deixando esse vídeo aqui também vai te ajudar muito no seu crescimento, no amadurecimento e te ajudar a trazer uma mensagem com mais conteúdo e com mais profundidade. Como eu disse para você, se inscreva no canal para você não perder nada e receber as notificações das novidades para o crescimento do seu ministério. E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz!